Atenção para esse assunto, foi destaque na edição de hoje, lá na abertura, lá no comecinho, perto do meio-dia, do Balanço Geral, a gente falou a respeito da Prefeitura de Sorocaba. Finalizou um processo de contratação de vigias para as escolas municipais. A promessa foi a seguinte, em maio, em maio desse ano, essa contratação, ela começou, foi o início de tudo no último mês de maio. E a contratação prevê 200 vigias para trabalharem 24 horas por dia, em 30 dias, nas escolas lá de Sorocaba. Vamos entender. Os vigias já estão trabalhando. São 200 profissionais divididos em 50 escolas municipais em Sorocaba. Vão ser 4 turnos para manter a vigilância 24 horas. Esses profissionais farão o controle de acesso às nossas escolas, um controlador de acesso, ou seja, eles vão receber ali as pessoas que chegam até as portarias das nossas escolas e durante a noite o trabalho de vigilância, interligado com a Guarda Municipal do nosso município, em um contato direto com a Guarda, quando necessário, e também a Polícia Militar. A escolha das 50 unidades em que os vigias vão trabalhar foi feita depois de um mapeamento da Secretaria de Segurança Pública. Sorocaba tem 175 escolas e a ideia é aumentar a segurança com o percentual rotativo até o fim do ano. Nós temos aí inicialmente 50 vigias, mas eu posso ampliar até 65 profissionais. Então ainda tem uma margem de possibilidade de ampliação de aditivo no contrato até 15 profissionais. Isso vai ocorrer, como eu já falei, conforme a necessidade da administração pública. Hoje a necessidade da administração pública é esse quantitativo que foi contratado. Uma solução muito esperada pelos pais de alunos das escolas municipais que reclamam da falta de segurança. O Bruno acredita que os vigias podem diminuir as invasões. Ele tem dois filhos e uma grande preocupação com a volta às aulas presenciais. Se esse problema tivesse sido visto antes e todas essas ações tomadas, nas nossas escolas não teríamos tantos problemas que temos hoje. Um exemplo, a escola municipal Ana Cecília Falcato Prado Fontes, no Jardim Renascer, zona norte de Sorocaba, invadida, segundo os pais de alunos, dez vezes desde o início do ano. Olha, os bandidos quebrou todas as janelas, todas, os vidros, os vidros, tudo. Que absurdo! Ai, dá até arrepio na gente, sabia? Desanima, né? Desanima! Na verdade, desanima. Nossa! Ô louco! Olha! Gente do céu, é revoltante isso! No início do mês, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal. Ele estava dentro da escola, escondido no banheiro. Segundo a GCM, ele confessou ter entrado naquela escola pelo menos duas vezes em menos de uma semana. Ele retirava cantoneiras de alumínio, de portas e janelas. Ele também indicou quem comprava esses materiais. Um homem de 67 anos, dono de um ferro velho. A Guarda Municipal foi até o local e encontrou o mesmo tipo de material. Cerca de 150 quilos de produtos metálicos foram apreendidos, além de fiação de cobre e materiais escolares. Para o secretário de Educação, esses crimes vão diminuir com a presença dos vigias. Vai coibir a questão do vandalismo e do furto nas nossas escolas. Isso vai diminuir de forma significativa, além também do investimento em vídeo monitoramento que já está sendo feito. Esse processo já está correndo, essa licitação já está correndo na SEAD, Secretaria de Administração, do qual a gente também vai levar a todos os próprios da educação, esse trabalho de inteligência, ou seja, de tecnologia de inteligência, que são os dispositivos de segurança que todas as escolas possuirão. Para efetivar esse centro de operações integradas, a Secretaria de Segurança Pública fez um estudo de todas as escolas municipais. As unidades vão ser as primeiras a receber as câmeras de vídeo monitoramento ainda. O processo de licitação já está correndo na Secretaria de Administração. Em breve também nós atenderemos todas as escolas, além dos vigias, com essa tecnologia de inteligência, que será instalada em todos os próprios da nossa educação. Pergunta que fica, por que o DAI aqui de Bauru não faz a mesma coisa para vigiar os poços? Lá em Sorocaba, 200 vigias, está vendo? Todos eles sendo preparados, treinados, etc., para poder vigiar os equipamentos públicos importantes, que são as escolas.